Fala Lateras, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um outro rudimento. É uma sequência de aulas aí que eu estou mostrando alguns rudimentos. Eu mostrei primeiro o single stroke, double stroke e agora o paradido. Eu vou mostrar o paradido na caixa. Basicamente, o que é o paradido? Nós vamos estar tocando oito toques. Então são oito batidas na caixa. Você pode distribuir pros tons também e até fazer ritmos. Fica legal. Primeiro, direita e esquerda, direita, direita e esquerda, direita e esquerda, esquerda. Nossa, difícil? Calma, não é tão difícil. Você decora. Direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, esquerda. Só isso. Vou mostrar na caixa. Eu vou mostrar na caixa. Olha que legal você aplicar isso no ritmo. Eu vou mostrar na caixa. Eu vou estar usando no caso chimbal, caixa e bumbo. O bumbo eu vou bater um bumbinho só na cabeça do tempo. E aqui eu vou fazer o paradido. Vamos lá. Se inscreva no canal. Agora vou estar mostrando como você usar isso nos tons. Você pode primeiro usar o surdo e o primeiro tom para você ver como fica. Você pode estar fazendo no começo um paradido em cada tambor para treinar, então eu faço um aqui no primeiro tom junto com a caixa, um no surdo e no outro surdo, no caso se você tiver outro tom você faz outro tom. Música 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 Beleza? Simples né? Então você pode estar praticando isso bastante nos tambores, na caixa, em tudo. Use bastante. Treine muito paradido e o double stroke da aula anterior. Beleza? Deus abençoe e até a próxima aula. Música 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 Música